Se te sentes oprimido E não podes louvar a Deus Se te sentes aprisionado Pelas hostes de Satanás Se te sentes desorientado E não sabes aonde ir Põe de lado os teus problemas Glorifica o Senhor Glória a Deus Porque cuida dos problemas Glória a Deus Porque em Cristo há poder Glória a Deus Se te sentes desanimado É só louvar ao Pai amado Pois o mal de nós se afasta Quando louvamos Ele quer nos dar a vida Ele quer nos dar a paz Ele quer que nós saibamos Que somos filhos de um grande rei Levantemos, pois, irmãos Que a vitória há de fim O diabo está vencido E a obra vai seguir Glória a Deus Porque cuida dos problemas Glória a Deus Glória a Deus Porque cuida dos problemas Glória a Deus Glória a Deus Porque em Cristo há poder Glória a Deus Se te sentes desanimado Se te sentes desanimado É só louvar ao Pai amado Pois o mal de nós se afasta Quando louvamos Quando louvamos Quando louvamos Pois o mal de nós Eu sei oi 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 O 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